O presidente em exercício, Michel Temer, assinou um decreto que autoriza o transporte permanente de órgãos para transplantes pela Força Aérea Brasileira. Temer também suspendeu nomeações de diretores e presidentes de estatais com fundos de pensão próprios. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida e nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica e preferencialmente pertencente aos quadros das próprias empresas estatais.